três valendo. Olá, estamos hoje em visita ao nosso irmão Guerreiro e presidente do SEBRAE Nacional, Décio Lima. Décio Lima é um parceiro que trabalhou bravamente comigo na Câmara Federal enquanto deputado federal. E hoje, presidindo aqui o SEBRAE Nacional, eu queria que ele mandasse um recado para todos os acrianos. Olha, Cibão, alegria estar com você. Eu quero falar para esse povo maravilhoso do nosso amado Acre. Em breve vou estar lá, junto com você, para a gente mostrar efetivamente o que o SEBRAE representa. O SEBRAE é a porta da esperança, é a porta daquele que quer, nesse momento, empreender, fazer o seu pequeno negócio. E eu tenho muitas novidades, Cibá, para nós levar lá para o SEBRAE do Acre, para toda aquela gente maravilhosa que, junto com você, nós vamos tocar a vida do querido e amado povo do Acre. Tá bom, Cibá? Cibá Baixado, diretamente de Brasília.